E vamos aí né pessoal, sem enrolação, como você atualizar o seu PES 2019 Abre o olho porra! PES 2021 galera, desculpa pelo erro, não 2019 Playstation 4, Playstation 5, PC ou no PES Lite, em todas essas plataformas Galera, e vai ser do zero, mas do zero mesmo, ó Acabou de chegar aqui o meu jogo do Mercado Livre, o PES 2021 Eu vou abrir ele, vou colocar no console Vou fazer as atualizações necessárias Uma atualização ao vivo E depois galera, a atualização vai ser com o Option File, é lógico O link do Option File vai estar aqui embaixo E esse Option File é do PES Vício BR, junto com o Emerson Pereira Que pra mim são os melhores criadores de Option File do Playstation 4, do Playstation 5 E também tem galera, tem o Prata né, que é do canal BM PES O cara também é foda, aprendi muitas coisas com ele Mas enfim, vamos lá galera, eu vou abrir o jogo aqui, rapidinho Aí galera, veio com um brinde Um chaveirinho do Brasil Não sei se vai focar aí Tá aí E... PES 2021, sem som, o update Demais cara Bom galera, e esse Option File é pra licenciar as ligas genéricas né O campeonato é inglês, tem poucas equipes licenciadas, acredito que só o Arsenal Então em cada liga tem algumas equipes genéricas E o Option File vai atualizar, vai deixar o jogo mais real possível Então vamos lá galera, eu vou abrir aqui Bom, vamos lá né BORA! Galera, eu vou fazer as atualizações e eu vou entrar no jogo pra vocês verem Que tem bastante coisa genérica Vai corrigir os uniformes das equipes, acredito que técnicos também O cara fez um trampo da hora galera Tá aí ó, adicionado a downloads Vamos lá E esse Lite aqui que eu estava fazendo alguns testes, eu vou até excluir Eu criei o 15 de Piracicaba, vocês viram, foi aqui nesse Lite O vídeo está aqui no canal E aqui no jogo mesmo, eu também vou criar galera Eu gosto do 15 de Piracicaba, a equipe da nossa cidade É a única que tem E em breve aí eu vou estar criando o 15 também aqui Criando a equipe aqui no jogo Vamos esperar Lembrando galera, que é a primeira vez que você colocar o seu jogo né Se você ainda vai comprar o seu jogo É importante você estar logado na PSN pra poder atualizar o jogo E instalar as últimas DLC da Konami Se não o Option File não vai funcionar Esse Option File aqui que eu estou instalando É o último, é da DLC 5.0 Então você precisa ficar atento a isso aí Aproveitar e mandar um salve para o Guilherme Pereira Do Instagram Andei conversando com ele hoje E ele pediu um salve Então Guilherme Pereira, um salve pra você Um forte abraço Espero que você esteja sempre aí com nós no canal E ajudando no crescimento dele também Pronto, a cópia do disco foi concluída É possível iniciar o aplicativo Então vamos lá Tá aí, baixando os arquivos de atualização É a versão 1.06 Galera, é importante lembrar Na instalação de Option File Você tem que ter muita paciência E tem que observar bem galera Porque cada detalhe Se você querer pular o vídeo Alguma parte ali você vai perder E você não vai conseguir instalar Option File E você vai ficar todo esse tempo aqui Que demora muito A instalação do Option File demora um pouco Você vai perder um tempo inteiro aí E no final não vai atualizar nada Então é importante você assistir o vídeo até o final E se você fizer exatamente igual Vai funcionar Vai atualizar tudo certinho, beleza? Uma hora depois Pronto, é isso aí galera Vamos lá, instalando o arquivo de atualização Foi atualizado Instalado o arquivo de atualização Vamos ver se tem algum pacote de dados Que seria a DLC Tá, tá aí galera A versão 1.05.00 Pacote de dados 5.0 Que é a DLC que eu falei pra vocês Vou deixar tudo padrão aqui Vou deixar tudo ok Depois eu vejo isso Ok Já li tudo Já li tudo Já li tudo Já li tudo Concordo Tá aí Já achou uma atualização ao vivo Mas depois eu vou entrar no menu E fazer isso também Vamos aqui em configurações Galera Ver se tem alguma atualização para fazer Tá aí Dados editados Ok Acredito que eu vou ter que excluir galera Esses dados editados Quando eu for instalar o option file Mas aqui é pra mim mostrar as equipes Que tem bastante liga genérica Tá aí galera O PES está pronto Para a instalação do option file Já está atualizado na última versão Foi feita a atualização ao vivo Então vamos entrar aqui pra vocês ver As equipes Tá aí galera A liga inglesa não está licenciada Veja o logo da competição Tem o Arsenal O resto é tudo genérico Eu acho que tem mais alguma equipe Só o Manchester United O Manchester City não está O Liverpool não está O Leicester não está O Tottenham não está licenciado Muita equipe Segunda divisão também Não tem ninguém licenciado Eu acredito É não tem ninguém galera Mano a diferença de você ver O menu do PES 2019 Para o PES 2018 Que demora a carregar os escudos E a galera fica mordido lá Fica bravo Querendo resolver isso Infelizmente não tem como galera Aqui Vocês viram que é totalmente diferente Vamos ver aqui A liga italiana Aqui acredito que Estão todos licenciados Aqui é a Inter de Milão É isso É isso aí galera A Inter de Milão Não está licenciada O Milan também não Tá ali o Cadê o Ibrahimovic Não sei É galera Tem aqui os 32 E tem aqui mais 8 Então acho que o Ibrahimovic está lá Acertou Napoli Napoli O Sassuolo também não está licenciado E por aí vai galera Vocês viram que Tem bastante Liga Bastante time genéricos Aqui Acredito que Só o Madeira Não está licenciado O restante sim Rússia Na Espanha Só o Barcelona Tá aqui O Real Madrid O Atlético de Madrid Não está licenciado Esse ano Não Acredito que seja Isso aqui Cadê Isso aqui É isso aqui mesmo Dembélé Soares Bom é isso aí galera É isso que eu queria mostrar Para vocês O jogo Zerado Atualizado Na última DLC É tudo genéricos Bastante time genérico Vocês viram aí Os logos das competições Genéricas Tá aqui Então vamos lá Vamos lá para o computador Pegar o nosso arquivo Que ele Depois que você baixar O Option File Ele vai vir em RAR Depois que você precisa Descompactar Então vamos lá Para o computador Extrair a pasta Colocar no pendrive E depois voltar aqui No Playstation 4 Para estar atualizando O nosso PES 2021 Lembrando que Esse Option File Funciona no Playstation 4 PES 5 PC E no PES 2021 Lite Também galera Então vamos lá Já falei muito E aqui no computador Galera Já estou com a pasta Do Option File Baixada Já está aqui Na área de trabalho Veja que ela vem Em arquivo Em RAR Você precisa galera Estar com o seu In RAR atualizado Se der dados corrompidos Se faltar arquivos Se extrair A metade dos arquivos Galera O problema é no seu In RAR Então você precisa Estar sempre atualizado Com ele Deixando na última Atualização Ou você pode estar Fazendo é excluir ele E baixar de novo Que vai funcionar Tá galera Dados corrompidos É o seu In RAR Vamos aqui Extrair aqui Clica com o botão Direito Extrair aqui Pronto galera Finalizou a extração Veja que já aparece Aqui a pasta O EPS W E P E S Tudo em maiúsculo Vou dar dois cliques Nela Para ver Aqui Option File DLC E tá aqui galera Precisa Estar assim Essas três pastas Precisa estar Dentro Dessa pasta Option File Se não tiver Essas três pastas Galera Você precisa Extrair Baixar de novo O arquivo Extrair de novo Como eu falei Para você Sempre deixando O seu In RAR Atualizado Já coloquei O meu pendrive Aqui Eu vou verificar Se ele está No formato FAT32 Clico com o botão Direito Vou em Propriedades Está aqui galera Sistema de arquivos FAT32 Pendrive ok Agora eu vou pegar E copiar Essa pasta O EPS Para dentro Do nosso pendrive Pronto galera Aqui no PC Já passamos A pasta O EPS Para o nosso pendrive Aqui é coisa rápida No computador Coisa rápida não Aqui eu cortei o vídeo Mas se você quer Instalar um Option File Você tem que ter paciência Galera E ficar atento aí E prestar atenção No vídeo Aqui eu vou verificar Se está As mesmas pastas Isso está correto Bom Eu vou Ejetar o meu pendrive Agora Pegar o pendrive Deve levar no Playstation 4 Para fazer a instalação Do Option File Bom galera E aqui no PS4 Tem uma coisa muito importante Que você precisa fazer Antes de instalar o Option File É apagar os dados De edições E onde que você apaga Eu já apaguei o meu Mas eu vou mostrar aqui Para vocês como que faz E vocês acompanhem aí Você precisa vir em Configurações Desce Até Gerenciamento de dados salvos Do aplicativo Aqui Dados salvos No armazenamento Do sistema E você precisa selecionar A opção Excluir Excluir Aqui está O jogo O eFootball PES 2021 Sensor Update Você vai selecionar ele Vai entrar nele E está aqui galera Dados dos sistemas E dados editados Você precisa apagar Os dados editados Pelo amor de Deus Não apaga os dados Do sistema Beleza Apaga os dados editados Vou clicar aqui E excluir Vamos clicar ok Pronto Vamos voltar Agora sim Podemos entrar No nosso PES 2021 Bom galera Eu falei que já tinha Apagado os dados editados Mas não apaguei O que eu já tinha feito Foi uma atualização Ao vivo Que eu já fiz Mas eu vou fazer de novo Para vocês verem Os dados editados Eu apaguei aqui agora Junto com vocês Vamos aqui em editar E vamos fazer uma aplicação Ao vivo Eu já fiz Mas eu vou fazer de novo Vou mostrar para vocês Deixe selecionadas Essas duas caixinhas Aqui galera Atualizar escalações De clube E atualizar escalações De seleções Vamos dar um ok Sim Ok Está fazendo a atualização Ao vivo Vamos aguardar Vamos apertar sim Pronto A gravação dos dados Foi concluída Atualização ao vivo Foi aplicada Ok Vamos em editar de novo Configurações Editar Ok Vamos aqui Importar e exportar Aceito Ok Apagar imagens Para mim não vai aparecer nada Porque eu não tenho nada É a primeira vez Que eu estou Instalando o Option File Mas para você que já tem Você precisa apagar Todas as imagens Galera Uniforme G Uniforme P Emblemas de time Emblemas de competição Fotos de técnico Imagem do estádio Imagem do logotipo De patrocínio Apaga tudo Não deixa nada No jogo Eu vou entrar aqui Para vocês Nenhum dado de imagem Disponível Não tenho nada Galera Então eu não vou Ficar perdendo tempo Aqui Você precisa apagar tudo Tá beleza Vou voltar Ok Agora a primeira parte Presta bem atenção Galera Importar competição Ok Nosso pendrive Já está aqui Certo Tá aqui Todas as competições Galera Todas estão aqui Você aperta quadrado O quadrado Vai selecionar tudo E aqui Acessar configurações detalhadas Importar Seleciona Ok Tá aí galera 55 competições Pronto galera Importou As competições Vamos clicar ok Ok Vamos agora Importar time Ok Galera Como é a primeira vez Que eu estou instalando O option file Vai aparecer Um tutorial Da konami Mostrando como que faz A importação Dos times Se você tem aí Ou se você apagou Os dados do sistema Também Vai aparecer Esse tutorial Para você Mas se você Não apagou Os dados do sistema Apagou só os dados editados E você já tenha Já tinha E você já tinha Um option file Vai direto Para os times Lá Não vai aparecer Essa pasta Essa parte aqui Então como é a primeira vez Que eu estou instalando Eu vou ter que fazer Esse tutorial aqui Da konami Depois eu vou ter que apagar Os dois uniformes Que vai aparecer aqui O g e o p E depois voltar aqui Galera Então preste bem atenção Se você nunca instalou Um option file Veja bem Eu vou clicar ok Vou clicar Selecionar a caixinha Acessar as configurações Detalhada Ok Aqui não precisa aplicar Galera A dados de jogador E escalação Vou clicar ok Ok de novo Ok Já aperta ok De novo aqui Galera Aperta x Vai apertando x Vai fazendo O que o tutorial Tá mandando Tá aí A importação Foi concluída Ok Pronto Foi esse uniforme Aqui galera Que nós importamos Agora vamos Voltar Vamos clicar ok Aqui Ok Tá aí O uniforme Foi salvo O que que vamos fazer Vamos em apagar Imagens Uniforme g Tá aqui Temos que apagar Esses dois aqui Seleciona Apagar Todas as imagens Ok Excluído com êxito Vamos ver O g O g não tem Galera Aqui o tutorial São Os dois são p Quer dizer O p não tem Os dois tutorial Os uniformes Do tutorial São o tamanho g Agora vamos importar Time Ok Vamos selecionar O nosso pendrive E agora sim galera Apareceu Todos os times Do option file Bom galera Nessa parte aqui Veja que tem Uma numeração É O criador Do option file Que foi o Pass vício Ele Uma separação Em três etapas Veja o que tem No começo Tem o número um Todos os times Número um Aqui tem a três Já não tá na sequência Galera Aqui são os times Brasileiros E aqui tem o dois Então você vai fazer O seguinte Você vai selecionar Todos os times Que está Com o começo Do número um Vamos lá Vamos voltar aqui Pode ser galera Que pra você Apareça Numa sequência Diferente Mas você precisa Selecionar Todos os times Que começam Com o número um Então vamos aqui No Acredito que isso aqui É a liga inglesa Então vamos lá Vamos começar Galera Aperta no X Vamos marcar Todos aqui Todos que está Com o número um Vai seleciona tudo Pronto Tá aqui Até o PSG Vamos subir Lá em cima E tá aqui Acessar configurações Detalhadas Opa calma aí Galera Que faltou Alguma coisa Aqui em cima Faltou esses aqui Arsenal Aston Villa Eu ia fazendo Eu ia fazendo cagada Já Empresta bem Atenção aí Galera Pra não Esquecer Nenhuma equipe Vou confirmar Aqui Por isso que tem Que prestar Bastante atenção Galera É Eu acho Que é isso Mesmo Pronto Tá aí Vamos voltar Lá E acessar Configurações Detalhadas Galera É importante Aqui Seleciona Só a caixinha De baixo Tá Aplicar dados De jogador Escalação Que é a caixinha De cima Não precisa Selecionar Então preste bem Atenção Seleciona Só importação De arquivos De imagem De mesmo nome Vamos clicar Ok Tá aí Galera 128 clubes Importando os dados Vamos esperar Pronto galera Importação De dados Concluída Acabamos De importar As equipes Que começam Com o número 1 Clique Ok Vamos voltar Aqui Importar time Ok Selecionar O nosso Pendrive E agora Vamos selecionar Todas as equipes Que começam Com o número 2 Então preste Atenção Vamos lá Vamos procurar Aqui Acredito que Essa parte Aqui É a parte Mais demorada Tem 170 E poucos Times 178 Acredito Vamos procurar Aqui Tem o 3 Que é As equipes Do Brasil Tá aqui Galera Começa Aqui No Armínia O time Da Alemanha Então vamos lá Vamos começar A marcar Todos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá legends o ted fixe também é os legendes e como continua aqui no ao rilao e prestar atenção aí galera senão se vão selecionar coisa errada aí e aí tá aí galera pronto e vamos subir lá em cima e acessar configurações detalhadas aqui galera vocês precisam marcar as duas caixinhas, tá? Na primeira foi só a primeira aqui, importação de arquivos de imagem, agora aqui você precisa selecionar as duas, senão você vai ficar com os jogadores todos genéricos, então vamos selecionar a outra aqui, aplicar dados de jogadores e escalação, ok e tá aí galera, é isso mesmo 178 equipes essa vai demorar uma hora depois pronto galera, a parte 2 das equipes número 2 finalizada vamos clicar ok vamos voltar aqui, importar time ok seleciono pendrive de novo e agora vamos selecionar as equipes brasileiras galera, aqui está, número 3 procurar aqui essa parte já é mais rápido tá aqui, começa aqui no América Mineiro vamos lá, vamos selecionar tudo aqui tá aqui, até o Paraná sai a Arminia, sai ao Burgo acessar, ok marca as duas opções ok 44 equipes, essa parte aqui é mais rápido pronto galera, as equipes brasileiras foram importadas vamos clicar ok e agora galera, essa parte aqui é opcional se você gosta dos Legends se você quer os Legends no seu Option File você vai clicar em importar times ok seleciona o USB você vai vir aqui em TED Fix que está como número 4 tá aqui esses dois arquivos aqui são dos Legends se você quer eles no Option File você vai instalar os dois aqui depois instalar as duas equipes se você não curte os Legends não precisa instalar ou se você quer eles no Option File mas não quer eles na Master League você começa a sua Master League e depois vem aqui e importa os TED Fix e as duas equipes que eles vão estar no Option File porém não vão aparecer na Master League então isso aí é opcional cada um faz do jeito que gosta eu vou instalar aqui que eu vou instalar todos pronto os dois TED Fix as duas caixinhas ok ok concluído então agora vamos nas duas equipes importar time ok pendrive agora vamos no número 5 as duas as duas equipes dos Legends e eu passei foi com tudo aqui tá aqui Legends 1 Legends 2 acessar configurações detalhadas ok aqui também as duas caixinhas selecionadas ok galera Option File instalado agora o que você precisa fazer é organizar as competições vamos voltar aqui estrutura de competição aqui número de participantes aqui na Bundesliga você coloca 18 no campeonato uruguaio 16 e na Jin League que é o campeonato japonês ah é 18 também vamos voltar agora vamos tirar os times é que está nessas competições que não é da desse país e trocar vamos lá vamos aqui na Europa Bundesliga Caraca aqui um desliga vejam galera aqui tem equipes aqui que não é não faz parte do campeonato alemão então precisamos trocar esse aqui Ferenk Varos não faz parte seleciona ele clica com R1 para ir para o lado e vamos procurar aqui tá aqui ó Baia Leverkusen tem mais um aqui Baia de Munique vou colocar no lugar esse Salzburgo aqui também não faz parte vou tirar esse aqui vamos ver aqui quem pode entrar Schalke 04 vamos descer aqui tá aqui o Leipzig no lugar do aqui ó CFR Kluge eu acho que é isso né galera pronto é isso aí galera estão todos aqui os times da Alemanha agora vamos na Ásia vamos na DIN League tá aqui esse Al-It-Had aqui não faz parte tá aqui o Oita Trinita vamos aqui Yokohama no lugar do esse Al-Jazeera aqui não faz parte esse Al-Saliá também não bom galera essa parte aqui eu já expliquei para vocês é só vocês organizar aqui as equipes eu acho que é isso galera o da Europa o da Europa do América da América do Sul que é a Liga Uruguaia já está já está certinho aqui vamos confirmar tá aqui já está tudo certo aqui beleza tá aí galera Premier League tá aí o Arsenal Aston Villa tudo certinho é isso aí mas vejam aqui que já atualizou isso aqui é a Premier League segunda divisão da Premier League que é a Sky Beat Championship já está tudo atualizado com seus times com os nomes corretos os logos e lógico os uniformes né bom é isso aí galera eu vou ficando por aqui aquele forte abraço se você ainda não se inscreveu se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para fortalecer o link do Option File está aqui embaixo o link do criador também que é o Pé Desvisto está aqui também vou deixar aqui também o link do Emerson Pereira galera se inscreva no canal dos caras que os caras são foda os caras são top na criação do Option File fui que os caras